o pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim hoje vão fazer mais vazinhos tá bom para vocês poder estar decorando o jardim de vocês varanda e o que vocês preferirem então vamos fazer um vazio super charmosos e bonitos tá bom e antes de começar o nosso passo a passo peço a vocês que se inscreva no nosso canal deixe um joinha agora no início do vídeo tá bom só assim você vai estar podendo ajudar o nosso canal a crescer compartilhando chegando mais amigos e isso faz a gente vem com mais novidades também tá bom então vamos começar o nosso passo a passo vamos precisar de uma base dessa daqui ó tá bom e a massa que vamos usar agora vou fazer duas massas não vou precisar duas massas que é a massa farofada no caso vamos fazer uma farofada que é essa que eu vou fazer agora vou botar duas de areia peneirada nessa medida aqui ó desse potinho aqui e vou colocar também duas de cimento e aí nesse primeiro momento aqui eu vou deixar ela igual uma farofa então essa massa fica assim ó serve igual massa que a gente faz mesmo normal para levantar os vasos maiores e aí essa baseia aqui vamos juntar ela com óleo de cozinha ou qualquer tipo de óleo que você tem em casa e agora vamos começar a encher isso aqui pessoal fica assim vou só fazer aqui o furo para drenar água e aqui eu tenho um saquinho aqui ó de areia cimento que eu vou colocar aqui dentro tá bom e aqui ó essa massa que já temos a receita aqui no canal que é de areia e cimento eu fiz só endurecer mais um pouquinho tá bom coloquei mais um pouquinho de água e ficou assim era mais firme já não ficou aquela farofada eu só fiz colocar mesmo mais só um pouquinho de água e amassar com pesar de cola aí vamos passar cor pessoal nessa beira todinha aqui ó e agora vamos só modelando a parte de cima do nosso vaso agora com o pincel vamos só alisar isso aqui tudinho deixar bem liso, tá bom? ó pessoal agora vamos marcar aqui ó, vamos tirar aqui um tampo aqui é a frente do rostinho que vai ser a nossa bonequinha aí a gente desce até aqui ó pronto, vai ficar assim aí vamos só ajeitando aqui ó aí a gente espera essa peça secar aqui por 24 horas na sombra pra gente desenformar e dar os acabamentos, tá bom? ó pessoal, eu tenho essa peça aqui seca e vamos desenformar ela agora, tá bom? fica assim e agora vamos tirar essa areia de dentro bom pessoal, agora vamos só dar uns acabamento aqui com essa mesma massa só nas beiradinhas mesmo do vaso ó pessoal, aí a gente pega essa mesma natinha aqui ó só de cimento mesmo e água e a gente aproveita e passa aqui na peça nela toda, tá bom? aí temos aqui essas tirinhas aqui ó de tecido que vamos usar agora pra fazer é um turbantezinho aqui pra nossas baianinhas aí eu vou só colocar aqui ó e volto já pra mostrar como ficou ó pessoal tá aqui a teira saiba que a frente é essa daqui essa aqui ó é a parte de trás que é a parte mais curta aí eu vou só fazer um turbantezinho aí agora vamos só fazer um preenchimento mesmo nesse turbante, tá bom? e aí ó a 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